Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Aqui é o Marcelo, sabadão, sábado dia 2 de maio de 2024 Olha que lindo, olha que maravilhoso esse pôr do sol Que maravilhoso esse fim de tarde aqui na Praia Grande Mas uma coisa que chama muito a atenção e eu queria mostrar pra vocês É essa quantidade de gente, essa quantidade de pessoas que estão na praia Pessoal aproveitando, curtindo a nossa querida Praia Grande Até o final E de verdade é isso que eu gosto, é isso que a gente gosta De ver as pessoas se divertindo, aproveitando a nossa querida Praia Olha lá, o pessoal jogando vôlei, jogando futebol Também uma mistura, agora 18 horas e 58 minutos E de verdade, já tá escuro aí E o pessoal não quer ir embora, não quer sair da praia de jeito nenhum E que bom, que bom que é assim A gente espera que seja sempre assim Que o pessoal possa vir, possa aproveitar, possa curtir ao máximo Aqui a nossa querida Praia Grande E não só o pessoal que é turista, o pessoal que é morador Aí também tem que aproveitar bem, tem que curtir bem aqui a nossa querida praia E olha que fantástico né, esse pôr do sol aqui é tudo de bom Tudo de bom mesmo, a gente gosta disso né, de ver gente, de ver gente feliz O pessoal entrando na água, aí se divertindo A gente vê muita gente aí na nossa querida Praia Grande Se divertindo tem que ser assim né, tem que aproveitar, tem que se divertir Tem que aproveitar aí as coisas boas da vida Uma das coisas boas da vida é isso né, tá na praia, tá com a natureza, tá com os amigos Com certeza absoluta aí, Praia Grande, ela proporciona tudo isso pra gente né E de verdade viu Nossa, tô abismado aí com a quantidade de gente né, quantidade de pessoas que tá na praia viu Nesse horário né, a gente vê que tem muita, muita gente caminhando aqui E assim né, se as luzes fossem um pouquinho mais fortes aqui da praia Com certeza ia ter muito mais gente né O pessoal não é querer ir embora de jeito nenhum da praia É querer ficar até sete, meia, oito horas, nove horas da noite aí da praia Embora agora já é sete horas da noite né Então com certeza absoluta aí o pessoal ia aproveitar bem Ia curtir bastante aqui a nossa querida Praia Grande Uma coisa que a gente tá vendo também Que a maré tá bem baixa né Tomara que fique assim amanhã Tomara que fique assim pra que a gente possa aproveitar bem Possa curtir bastante aí a nossa querida Praia Grande Bem bacana o pessoal aí tirando foto, fazendo vídeo da nossa querida praia E tem que ser assim né, tem que tirar foto, fazer vídeo Guardar uma lembrança boa aqui da nossa querida Praia Grande Mas é isso aí, muito obrigado pessoal que nos acompanha Muito obrigado pessoal que tá sempre com a gente Agradeço de coração aí, cada vez mais Pessoas nos acompanhando Facebook, Youtube, Instagram, TikTok Todo mundo nos acompanhando aí E obrigado viu, obrigado de coração Mas é isso aí, tchau tchau Muito obrigado a todos e até o nosso próximo vídeo Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo